Oi pessoal do YouTube, estou aqui novamente para gravar um novo vídeo aqui com vocês. E para quem ainda não me conhece, sou Camila Linhares e seja muito bem-vindo ao meu canal. E antes de iniciar o vídeo de hoje, para você deixar aquele like que me ajuda muito, tanto na divulgação deste vídeo como também deste canal, também se inscreva no canal porque é muito importante para mim a sua inscrição, ative o sininho para receber notificações toda vez que eu postar um vídeo novo aqui nesse canal e também compartilhe esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais porque isso me ajuda muito. E vamos embora para o vídeo de hoje. No vídeo de hoje é um produtinho para crianças, tá? Então para vocês que é papai ou mamãe que está assistindo esse vídeo ou também vovó, titio, vocês têm aí uma criança próxima que vocês estão procurando um repelente, eu vim aqui trazer para vocês uma excelente opção para vocês. Então venho resenhar para vocês o repelente da Off. Acho que foi no ano passado, se eu não me engano, eu já gravei o vídeo desse repelente aqui, tá? Esse repelente aqui é da Off também, mas ele é o repelente Baby, tá? Ele pode ser usado a partir dos 3 meses de vida do bebezinho, tá? Ele tem 6 horas de proteção e contém 117ml e me custou R$35,00. Mas hoje eu vou falar do novo repelente, né? Já que minha filha já vai fazer 2 anos, então já não comprei mais esse Baby e comprei esse aqui, tá? Que ele é o Kids, tá? Esse aqui já é diferente. Ele vem com 4 horas de proteção, 200ml de produto e eu paguei R$15,00. Então é bem mais em conta que aquele e vem mais produto, quase que o dobro daquele lá. Mas por que eu não usei esse aqui desde o início? Gente, esse aqui é indicado para crianças a partir de 2 anos. Como eu falei, a minha filha já vai fazer 2, por isso que eu resolvi comprar esse e não comprar novamente um outro desse aqui. Já que esse aqui, ó, tá no final, já até quebrou a tampa e tudo mais. Esse aqui é indicado para criancinhas a partir de 3 meizinhos de vida. Então esse aqui é o Baby, tá? Então se a sua criança está muito abaixo de 1 ano ou está com 1 ano e pouquinho, eu indicaria que você comprar aquele ali Baby, tá? Se o seu filho já vai fazer 2 aninhos e estiver aí com 1 ano e 10 meses, igual a minha filha está, né? Ou o próximo já tem 2 anos. Ou um pouquinho mais, eu indico esse daqui, tá? Esse repelentezinho aqui, gente, é para crianças de 2 a 12 anos de idade, tá? Para aquela fase mesmo de crianças maiorzinhas. Fala aqui também que não é para aplicar mais de 3 vezes no dia, tá? Ele dura 4 horas, mas deixa para aplicar naquelas horas mais, tipo, à noite, antes de dormir, de dia, se tem muito mosquitinho na sua casa ou se ele vai para algum lugar que tenha mosquito, né? Igual eu costumo passar muito em quando ela vai sair, que vai para algum lugar que tenha muito mosquito. Eu estava usando aqui em casa, mas no verão. Agora eu quase não estou usando ele, mas eu acho ele muito bom. E ele super vale a pena, porque nos dias que eu esquecia, né? Porque a gente é mãe, tem muita correria, né? Como vocês também devem esquecer um dia ou outro. Um dia que eu esqueci, ela sempre acordava com uma, duas picadinhas, tanto na perna, e quando eu passava nela, passava no corpo dela, e esqueci de passar pelo menos aqui na testa para espantar, eles picavam aqui, gente, na testa. Então assim, eu indico você também passar aqui, bem rente, ao cabelinho da criança aqui na testa, e passar aqui assim, ó, perto do queixo. Não indico passar em volta da boca, porque a criança ingere alimentos, então pode ingerir um pouquinho do produto, tá? Então pode ocorrer alguma coisa na criança, uma alergia, alguma coisa, e não passar em volta dos olhos, tá? Mas o corpo pode passar tranquilamente, também não aconselho passar nas mãozinhas da criança, como eu também falei no outro vídeo, para não passar esse aqui na mãozinha, porque do mesmo modo da boca, a criança ingere e bota muito a mão na boca. Então, para ela não consumir o produto, não indico passar na mãozinha, também. Mas o restinho do corpo pode passar tudo, pezinho, perninha, barriga, costa, aqui perto do pescoço, pode passar à vontade, tá? Eu achei o cheiro dele também muito bom, gostei bastante do cheiro, tá? Vou passar um pouquinho aqui para vocês verem a consistência dele. Ó, ele é assim, branquinho, tá vendo? Ele não é de escorrer, ó, ele é como se fosse mesmo um hidratante, tá? A quantidade que eu passei aqui é bastante produto, tá? Isso daria para uma perninha, praticamente, essa quantidade aqui. E olha aqui, ó, depois que você espalha, ele fica transparente. Então, pode ficar tranquilo de levar a criança com o repelente, porque depois que você espalha, ele vai ficar transparente. É muito importante ressaltar, né? Como eu já disse no vídeo desse repelente aqui, né? Que esse daqui também, tá? Ele diz aqui que protege tanto contra a zica, como também o mosquito da chifungunha. Outra coisa muito importante para ressaltar aqui é que se a criança tiver com algum machucadinho, alguma bolinha, alergia, alguma coisa, você não passar o produto em cima, porque isso pode causar alguma reação, tá? Na própria embalagem vem dizendo aqui, né? Para não utilizar se a pele estiver irritada ou lesionada. Então, evite também, ó, igual eu falei aqui, ó, evitar partes perto dos olhos, boca e narinas também, tá falando para evitar. Lavar as mãos com água e sabão após o uso, tá? Então, assim, mesmo, é igual ele estava dizendo aqui, para quando a gente passar no corpinho da criança, nós lavarmos nossa mão para não ingerir o produto, a gente mesmo não ingerir. Então, por isso que eu falei, não passar na mãozinha da criança, porque ela bota a mãozinha na boca o tempo todo, porque ele vai comer os alimentozinhos e vai botar a mão na boca. Os dois aqui são da mesma marca, igual vocês estão vendo, né? A diferença é que um é Baby e o outro é o Kids. Assim, a respeito da textura deles, eu prefiro esse aqui. Eu achei a textura muito mais fácil de espalhar, não deixa a pele grudando, tá? E o cheirinho é maravilhoso. Já esse aqui, ele deixa uma textura meio melequenta no início, mas depois ele seca. Porém, ele tem um cheirinho meio que parece álcool, tá? Talvez isso seja para evaporar mais rápido. Ele dá a impressão que ele parece ser um gelzinho que depois vai evaporando, tá? Mas a textura desse aqui eu curti muito mais e achei que... Parece que a pele dela também dá uma leve hidratadinha, porque, como eu disse, parece um hidratante. Aí tem gente que me pergunta, será que é tão fundamental comprar um repelente tanto para o bebezinho como para a criança? Gente, sim, é muito fundamental você ter na sua casa tanto um repelente como um protetor solar, que eu já mostrei um protetor solar muito bom, né? De bebezinho aqui para vocês. Se vocês não viram, corre que já tem um vídeo aí no canal. Então, assim, o protetor, né? É bom para você que vai muito em piscina, pega muito sol, vai em áreas abertas, né? Pode ser numa praia, uma piscina, um campo, uma área aberta que a criança vai estar exposta ao sol e você passar o repelente, o protetor solar. Um repelentezinho, se você mora numa área, igual eu estou morando aqui agora, né? Que eu me mudei no início do ano, né? Então, aqui tem mais mosquito onde eu morava no apartamento. Então, assim, para mim, hoje está valendo mais a pena usar dentro de casa esse aqui do que no apartamento, porque não tinha mosquito lá. Realmente não tinha mosquito, era zero mosquito. Mas eu tinha o repelente, sim, para quando eu fosse na áreas que eu sei que tem mosquito, né? Como em algumas casas que eu vou, né? Que eu sei que lá tem uns mosquitinhos, então eu passava nela, porque depois que picava nela, ficava aquela bolinha e ela é aquela criança que se incomoda muito com a picadinha e fica lá coçando, 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 até dar uma feridinha. Então, para mim, vale muito a pena e eu super indico você, papai e mamãe, ter sim um repelente, tá? Por mais que a sua filha não seja alérgica, tudo, mas uma hora ou outra você vai acabar indo em um campo aberto, você vai acabar levando ela para uma área que tem os mosquitinhos. Então, já que ele também fala que protege também contra a dengue e a chikungunya, né? Os mosquitos da dengue e do chikungunya, eu acho muito importante a gente passar para a gente não ter essa dor de cabeça, né? De depois ficar pensando, poxa, não comprei o repelente, não passei o repelente, minha filha pegou dengue, chikungunya ou outra coisa, né? Que vem do mosquito. Mas eu super indico também essa marca, ela é super famosa. Eu uso também, tá? O meu é de adulto, eu uso esse aqui, o OFF também, tá? Então, eu super gosto dessa marca, OFF. Mas eu sei que tem outras marcas excelentes, se você não gosta dessa, ou seu filho teve alergia, é só você procurar tanto em site, no Google, no YouTube vai ter pessoas resenhando outras marcas também, tá? E para... Antes vocês botam aqui nos comentários, né? O OFF que eu uso é aquele de espirrar, que eu acho muito mais prático, né? Ele é um liquidozinho, você espirra e acabou, não precisa nem passar a mão para espalhar. Minha mãe já curte mais o em creme de adulto, né? Então, cada um vai ter um gosto. Então, a OFF tem várias e várias opções aí. A OFF também tem um baby também, que ele é uma loção, tá? Muita gente fala muito bem dele, mas eu não comprei, porque eu achei o precinho um pouquinho salgadinho. Então, eu preferi muito mais esse daqui. E esse aqui, quando ela era bebezinha, menorzinha, né? E esse foi o meu vídeo de hoje para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Foi um vídeo rapidinho, né? Falando sobre a minha experiência de eu ter usado tanto um como o outro repelente, né? Eu super indico os dois, tá? Se você é bebezinha novinho, né? Como eu falei anteriormente, eu recomendo usar o baby, tá? Espera a fase do seu criança. E quando ela estiver maiorzinha, você já usar o kids, tá? A maioria dos produtos, quando vem escrito kids, é a partir de dois, três anos de idade, tá? Esse aqui está alertando que é a partir de dois. Mas os babies, é só você conferir direitinho, tá? Se o seu bebezinho for muito novinho, você confere direitinho a partir de que idade que pode usar, tá? Tem produtos que a gente usa no bebezinho que é a partir de zero meses. Então, quer dizer, desde quando nascer, você pode usar. Como eu mostrei aqui, né? O hidratante que eu usei nela, que ela tinha a pele muito sequinha, né? Seu com a pele toda ressecadinha. Então, eu comprei um hidratante que ele pode ser usado pra recém-nascido. Então, ele é um hidratante da Johnson, que ele é pra recém-nascido. Então, se o seu bebezinho está com esse problema, corre aí no vídeo que eu já falei sobre ele. E agora, né? No finalzinho do vídeo, eu peço novamente pra você deixar aquele like que me ajuda muito aqui na divulgação deste vídeo e deste canal. Também vou pedir pra você se inscrever e ativar o sininho também, porque isso me ajuda muito. Tanto na divulgação deste vídeo, como também deste canal, gente. Me ajuda muito. Ative o sininho e se inscreva. E também vou pedir pra você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, porque isso me ajuda muito. Manda esse vídeo aí no WhatsApp pros seus amigos aí, que estão com um bebezinho novinho, que não sabe, né? Quais produtos utilizar, gente. Eu, tudo que eu compro aqui, que eu gosto, eu trago o vídeo pra vocês, pra vocês, né? Saber que produto realmente vale a pena. Também trago alguns produtos que eu acho que não vale a pena, né? Eu trouxe aí, né? Acho que foi em março, em abril. Eu trouxe a saga, né? Dos lenços umedecidos. Eu trouxe várias e várias marcas. Ano passado também eu trouxe várias e várias marcas de lenços umedecidos. Trago pomada. Trago vários produtinhos de bebê. Até itens também, como já trouxe brinquedo, que eu comprei, que vale super a pena, né? Pra comprar, pra estimular também a criança, né? A brincar. Como eu falei do Lego, né? Que é o brinquedo que minha filha, né? Desde um ano. É o que ela mais curte, né? Já tá aí... Já vai pra dois anos. E é o que ela mais brinca, é o Lego. Vive montando aquilo ali, que ele distrai muito. Principalmente nessa época, né? Que nós estamos com as nossas crianças, nossos bebezinhos presos dentro de casa, sem poder ter muito contato com outras crianças. Então, é muito importante ter esses brinquedinhos pra distrair um pouquinho a criança, né? E sair, tirar um pouquinho da tela, né? De televisão, de computador, essas coisas. E fazer mais atividades motoras, porque isso ajuda muito a criança, né? E eu agradeço a todos porque você assistiu o vídeo até aqui. E eu fui! E aí E aí E aí Obrigado.